Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Ao nos aproximarmos do meu corpo, ele instruiu novamente. Observai desaparecer o círculo de chama branca. Olhei. O círculo desapareceu. Um momento depois, eu estava de volta em meu corpo. O sol declinava e eu sabia que seria quase meia-noite quando chegássemos em casa. Ponde o meu braço em meu ombro e fechai os olhos, disse Saint Germain. Senti meu corpo levantar-se do solo, mas não tive consciência de me mover para a frente. Imediatamente, meus pés tocaram o chão e, abrindo os olhos, encontrei-me no chalé. Saint Germain divertiu-se bastante quando lhe perguntei como nos fora possível voltar de tal maneira sem atrair a atenção das pessoas que nos rodeavam. Ele respondeu, abre aspas. Muitas vezes, nos rodeamos de um manto de invisibilidade quando nos movemos entre as pessoas que atuam no plano físico, fecha aspas, e então desapareceu. Eu tinha ouvido falar dos grandes mestres assuncionados, que podiam levar consigo o próprio corpo onde quer que fossem e manifestar ou trazer à visibilidade qualquer coisa que desejassem atrair diretamente do universo. Entretanto, experimentar contato real com um deles era coisa muito diferente e tentei compreender integralmente a maravilha da experiência. Para Saint Germain, tratava-se evidentemente da mais trivial ocorrência. Permaneci em contemplação silenciosa durante longo tempo, em profunda, profundíssima gratidão, procurando entender e assimilar completamente sua explanação da lei relativa ao desejo. Ele enfatizou a importância e a atividade dela como uma força motriz do universo para levar avante novas ideias, forçando uma expansão de consciência a assumir posição no âmago da vida de todo indivíduo. Tinha o explicado dizendo, abre aspas, O desejo construtivo é a atividade expansível dentro da vida, porque é só desse modo que ideias, sempre maiores, atividade e realização, são impelidas a se expressar no mundo externo da substância e da forma. Dentro de cada reto desejo está o poder de sua própria realização. O homem é filho de Deus, ele é comandado pelo pai a escolher como deve dirigir a energia da vida e que qualidade deseja para expressar o cumprimento do mandato de Deus através de seu desejo manifestado. Isto ele deve fazer, porque o livre arbítrio é seu direito inato. É função da atividade exterior do intelecto guiar toda a expansão para dentro de canais construtivos. Este é o desígnio e o dever do eu exterior. Permitir que a grande vida ou energia de Deus seja usada apenas para a satisfação dos sentidos, hábito da grande massa da humanidade, é o que constitui seu emprego destrutivo, que é sempre seguido, sem exceção alguma, de desarmonia, fraqueza, fracasso e destruição. O emprego construtivo do desejo é a direção consciente dessa ilimitada energia divina pela sabedoria. Todo desejo dirigido pela sabedoria leva consigo uma espécie de bênção para o resto da criação. Todo desejo dirigido pelo Deus interno brota com sentimento de amor e abençoa sempre. Ocupei os dias que se seguiram escrevendo este registro de minhas experiências. Certa manhã encontrei, ao despertar, um cartão de ouro sobre a mesa que ficava junto ao meu leito. Pareceu-me ser uma peça de ouro metálico e nela, em bonita caligrafia sombreada, num belo tom de cor violeta, estava escrita apenas uma curta frase. Abre aspas. Pus de parte o cartão, cuidadosamente, e mal pude esperar que se escoasse o tempo intermediário, tão grande era a minha ansiedade. De manhã cedo, enquanto preparava o almoço, veio-me um nítido impulso para nada levar comigo. Obedeci e decidi confiar em que minhas necessidades seriam supridas diretamente do suprimento universal. Em breve estava a caminho, alegremente, resolvido a não deixar escapar nenhuma oportunidade para fazer perguntas, se permitido fosse. A proporção que me aproximava do lugar marcado, meu corpo se tornava cada vez mais leve, até que, quando me encontrava a 400 metros, mal tocava o chão com os pés. Não vi sinal de pessoa alguma, de modo que me sentei num tronco de árvore para esperar São Germain, sem cansaço algum, conquanto meu percurso tivesse sido de quase 16 quilômetros. Enquanto eu meditava no maravilhoso privilégio e na bênção que recebera, ouvi estalar um ramo e olhei em torno, esperando vê-lo. Imaginai minha surpresa quando, a uma distância pouco mais de um metro, vi uma pantera aproximando-se lentamente. Eu devia estar com os cabelos arrepiados. Queria correr, gritar, fazer qualquer coisa. Tão frenético era o sentimento de medo dentro de mim. Teria sido inútil mover-me, pois um salto da pantera termia sido fatal. Meu cérebro rodopiava. Tão grande era o meu pavor, mas uma ideia me veio claramente, que manteve serena minha atenção. Lembrei-me de que tinha a poderosa presença de Deus dentro de mim mesmo e que essa presença era toda amor. Esse belo animal era também uma parte da vida de Deus e me dispus a olhar para ele diretamente dentro dos olhos. Então, me veio o pensamento de que uma parte de Deus não poderia prejudicar outra. Só tive consciência desse fato. Um sentimento de amor me arrebatou e saiu como um raio de luz diretamente à pantera. Com ele, foi-se o meu medo. Os passos furtivos cessaram e encaminhei-me lentamente para o animal, sentindo que o amor de Deus nos enchia a ambos. O repulsivo olhar feroz dos seus olhos suavizou-se. O animal endireitou-se e veio vagarosamente ao meu encontro, esfregando a espádua contra minha perna. Inclinei-me e afaguei sua cabeça macia. Olhou-me nos olhos por um momento e depois deitou-se, rolando no chão como um gatinho brincalhão. O pelo era de um belo castanho escuro avermelhado, o corpo longo, flexível e de grande vigor. Continuei a brincar com ela e, quando olhei subitamente para cima, Saint-Germain estava a meu lado. Ele me disse, abre aspas, Meu filho, vi a grande força que há dentro de vós. De outro modo, eu não teria permitido tamanha prova. Conquistastes o medo. Minhas felicitações. Se não tivesses conquistado o eu exterior, não permitiria que a pantera vos causasse mal, mas nossa associação seria interrompida por algum tempo. Nada tenho a ver com a presença da pantera aqui. Isso fazia parte da operação interna da grande lei, como vereis antes de cessar a ligação com a vossa nova amiga que encontrastes. Agora que passastes pela prova da coragem, ser-me-á possível prestar-vos muito maior assistência, tornar-vos-eis cada dia mais forte, mais feliz e expressareis muito maior liberdade. Fecha aspas. Estendeu a mão e num momento apareceram quatro pequenos bolos de um belo pardo dourado com cerca de 12 centímetros quadrados cada um. Ele ofereceu-me e ordenou que os comesse. Eram deliciosos. Imediatamente experimentei uma sensação aceleradora, formigante, percorrer todo o meu corpo, sensação nova de saúde e de clareza mental. São Germain sentou-se a meu lado e minha instrução começou. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.